O que que você tem a ver com isso? No momento em que você vota em mim... Você não tem a ver... Usando coisa nenhuma! Ai, não tenho! Não tenho! E se eu quiser falar, eu vou falar! E eu não tô nem aí pra você! Grito mesmo! Que eu já tô de saco cheio! Eu também tô de saco cheio! Você veio me sabonetando nessa porta! Tá bonitando, Raquel? Sim! Tá bonitando, Raquel? Você tá me traçando enquanto eu voto em você! Você dói? Eu te respeito como mulher! Não vou lutar com você! E em mim também dói mal! Eu sei que dói! Você já votou em mim duas vezes! E por que eu não posso votar em você? Mas você pode! Eu falei em algum momento que você não podia votar em mim? Eu falei em algum momento que você não podia votar em mim? Você vinha aqui, não são protagonistas do jogo! Quem é você? Pra falar alguma coisa! É o meu pensamento! Quem é você? Você foi prepotente! Você foi prepotente! Você foi prepotente! Você não tem direito nenhum! Nunca! Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de você aqui dentro! Eu também tenho que ir pra ir por você! Eu também tenho que ir por você! Eu também tenho que ir por você! Eu também fiquei mal! Só que em momento algum a gente chegava pra conversar! E outra coisa que você deixa eu falar! Você crê que eu que fosse a pessoa que fui votar em mim? Se repen...